O negócio fica... Hummm Esse arroz de amendoim é bonito Esse aqui também é novidade Arroz de... de... de amendoim é novidade Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa E sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal e como vocês podem ver Estou aqui com os meus amigos Miro Nildon, Kaira Vlog, São Youtuber Para mais informações, aqui na descrição E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito top Confira o canal dos meus amigos É assim como o da Vivi, aqui na descrição Hoje ela nos mostra o que comer Em Porto de Galinhas É isso, Porto de Galinhas, que é nordeste brasileiro Sem mais de longas, vamos ver as comidas E os lugares onde comer em Porto de Galinhas Sem mais de longas, bora pro vídeo Que deve ser muito, mas muito Interessante Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Zitinho E vamos gravar os restaurantes Que nós vamos comer, para quando você vier Você sabe bem Eita Eu tava com umas pingardas Não tinha de adiantar a vida Então, simbora Vivi Belchior O canal dela na descrição, hein? Vamos começar com o restaurante Farofa Fina Um restaurante muito legal Bem tudo decorado E, vamos lá Olha Esse aqui é o cardápio Do restaurante Dá pra você dar uma olhadinha Esse aqui Muro alto Pescados Muro alto É peixe Poço da Paixão Olha os nomes Encantos do Porto Caletas A Aurora do Porto Boga da Vara Coqueiral Piscinas Naturais Borreite Borreite Pause no vídeo Pra ver o preço Ver o que tem O prato que nós pedimos foi esse aqui E ele tem quatro acompanhamento Pinto cego Galinha caipira Você pode escolher quatro acompanhamento É bem variado A frita A macaxeira Ou a batalha frita Nossa, tanto Essas tantas refeições Num restaurante faz não Turê Batata Macaxeira Tanta variação Bem legal aqui E já já eu mostro O que a gente pediu Couscous Desapologicamente Chegou a nossa comidinha Olha esse peixe, gente É posta dourada Que eles falaram Empanaram Costa amarela Mandioca É, macaxeira Macaxeira Camarão do Kleber Esses são os acompanhamentos que nós pedimos Os quatro Farofim de ovos E esse é o da Lara Nossa Bife é milanesa Com farofim de dendê Bife é milanesa 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 Ó, farofim de ovos Adoro esse aqui Fala de ovos Fala de ovos Deixa aqui pro Kleber Um pouquinho Arrozinho Arrozinho Também, ó O diminutivo do brasileiro sempre tem que ser Inho Arofinha Arrozinho O que é que é? Feijãozinho 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 Pra dar o caldinho Macaxeira E vou pegar um peixinho aqui Que tá bonito esse peixinho É, muito mesmo Ó Peixinho Olha Deixa eu compartilhar aqui pra vocês verem o peixe por dentro Uuuuh Olha, olha, olha Uuuuh Uuuuh É uma delícia Sem espinho Sem espinho, mano Uuuuh A aparência é boa, hein? Muito bom Hum É, deve ser bom mesmo Tem uma farofinha aqui, ó Uma farofinha de enfeite Vou pegar essa farofinha de enfeite aqui Será que é bom? Será que é bom ou é pra efeito mesmo? É bom Agora vou comer Aham Só pra avisar Que é muito gostoso O peixe tá maravilhoso Essa farofa tá maravilhosa Hum Esse feijão Tá perfeito A macaxeira tá muito gostosa Muito bom Adorei E olha Muito bem servido também Preço bom Dá pra três pessoas aqui mole Hum Três pessoas mole Ó Ó Olha que legal aqui Todo mundo Maria Bonita e o Lampião Vamos sorrir Tá lá 1,2,3,1 X Maria Bonita Maria Bonita e o Lampião Vale muito a pena Agora bora pro próximo Nossa Qual é o outro lugar? Segundo dia Muro Alto É do Muro Alto Hum, dá um bonito lugar Vamos almoçar aqui mesmo então Na praia Muro Alto Praia do Muro Alto Pedimos aqui uma porçãozinha Uuuuh De carne de sol Carne de sol Batata frita E batata frita E um pouquinho de salada Aqui tá o cardápio Pra você ter uma noção de preço Ó Carne de sol R$110 R$110 todo prato assim Essa porçãozinha Pedimos um petisco no lugar do almoço né Vamos ver Se vai ser o suficiente pra gente Ali tem batata e tem mandioca Estamos aqui no contal Vamos esperar ali ó O pôr do sol Estamos aqui no encontro do rio com o mar também Nossa Agora tá subindo Já tá invadindo aqui o nosso espaço Estamos na Barraca da Alegria Olha o cardápio deles Abrindo um pouco ó Vem um peixe ali Olha aquele peixe Inclusive já até pedi uma aqui Na verdade é do cameraman Mas aí ele me deu um pouquinho Que ele é bonzinho É gente boa cameraman Docinha Enquanto o pôr do sol chega A gente tá aqui ó Curtindo a natureza Com um coquinho Delícia Nossa Isso é que é lindo né Vamos comer carne Aproveitar olha aqui Olha lá também tem esse de cortar Só que não tô conseguindo comer gente Porque o cara me deu a colherzinha aqui do coco Mas tá mole Já tava um pouquinho duro Não sei Que vergonha A vergonha é isso Vai na raça mesmo Eu quero dizer Vai tentar na ajuda Gente meu pai de céu Assim não vai dar pra trincar tudo não Vai no dente mesmo Vai no dente Vai no dente Queijo coalho Queijo coalho Falamos bastante de queijo coalho também Hummm Não sei Imagina um negócio que parece um pouquinho Azedinho E gostoso Colhemos o barraca pra jantar Vamos lá conhecer Nossa Só comida Aquele vídeo aqui ó Dói até o peito Tanta comida Esse aqui é o cardápio deles, é um papelzinho, e aí estamos pensando em comer um peixinho, isso aqui de repente. Só faltam imagens da comida. Larinha quer comer isso aqui, escondidinho. Olha, e aqui tem ostra também, doces e outros pratos. Nossa, o que é isso? Com o nosso peixinho na panela. Olha só, gratinado aqui. Olha onde vem. Batata frita e arroz de amendoim. Arroz de amendoim? Vamos experimentar aqui. Agora arroz de amendoim. Vai ser novidade. Resortar pestoso, vamos ver. Esse aqui é o da Lara, é um prato individual. É carne de sol com purê de macaxeira, queijo coalho. E esse molho branco é o quê? Esse molho branco é o quê? É carne de sol? É nata? Com nata. Então eu queria dizer, parece algo doce. Esse prato aqui é para duas pessoas, eu pedi para dividir com o Kleber. É para duas pessoas, é muito. O que a gente vem comendo ao longo desse tempo, que é o Costa Dourada. Eu acredito que nem elas, acho que vão acabar aqui. Algo que chama de Costa Amarela também. Nossa, mano. O negócio fica... Esse arroz de amendoim aqui. É bonito, é. Esse aqui também é novidade. Arroz de amendoim é novidade, até o nome, hein? Nós aqui temos arroz de couro, como falava, Miro. Mas do amendoim, não. Hummm... Será que é bom? Gostoso, hein? Então é bom, aprovado. Vamos me preparar nesses lugares aqui. Meu Deus. Eu não tenho problemas com a comida, não. Tá muito diferente, você não lhe. Muito bom. Gostoso, hein? Aprovado. E o seu fio, tá gostoso? Tá uma delícia. Hummm... Essa é sobremesa, é isso? Tá uma delícia. Agora nós vamos lá fora gastar uma sobremesa. Hã? A gente ia tomar um sorvete agora. Com aquele massacero. Era muita coisa, mano. Estamos muito cheios. Tem que ter sobremesa, é. Decidi pra deixar pra amanhã, talvez. Então, bora pro próximo. Pra fechar o nosso vídeo de restaurantes em Porto de Galinhas, vamos finalizar aqui no Beijo Pirá. Beijo Pirá? Será que vai? Eu queria dizer, talvez, vender mais peixe aqui. Pirá, já me veio o nome de pirarucu. Uhum. Pirá. É. Essa decoração de... De, como chama? De pratos, né? Aqui em cima. E esse aqui é o cardápio dele. É Pernambuco. Pernambuco, assim, via bandeira. Ele vai estar escolhendo ali. Sim, é Pernambuco o fruto de galinha. Ó, só de camarão, frutos da terra. Vegano também, ó. Vegano. Lagostas, sobremesas... Vegano... Vegetariano come algumas coisas. Que vende carne como leite, ovos... Mas acho que vegetariano... Vegano. Vegano, não. Vegetariano come. O vegano acho que não come nada. Que vende um animal. Só de plantas... É, acho que é isso. Não sei se estou enganado, mas parece isso. Será que foi certo? O que é? O que é? O que é? Eu pensei que fosse a mesma coisa, a verdade. Eu adorei. Eles também tem o prato da boa lembrança, ó. Bolinda, porto de galinhas e carneiros. Só solicitar o garçom, pra você que gosta de botar prato na parede. Olha só, você já pode levantar aqui. Pedimos os pratos. Eu pedi o beijo castanha. Febe pediu o beijo castanha. Lara pediu o do Billa, que é filé mignon, não é isso, camarão? Filé mignon. Filé mignon com fettuccine. E eu vejo que é bem costume. É normal lá. A pessoa pediu coisas diferentes. Estamos juntos. Aqui, quando vamos, sempre num lugarzinho, sei lá. A massa tem que comer a mesma coisa. É uma vaquinha sempre. Hum, diferentão, hein? Oh, parece o quê? Parece uma tapa. Parece uma tapa com arroz. Peixinho com castanha de pastura. É batata, arroz de espinafre. Tá bem bonita, hein? Vamos experimentar. Rodalarinha. Isso. Também, tá bem apetitoso, hein? Vem servir o dela. Dombila. Hum, dá até fome agora, hein? É dombila. Olha que delícia. Vou comer isso aqui, que tá espetacular. Hummm. Nem sabe de onde começar, né? Vamos ver esse peixinho aqui. Olha, peixe na final. É, peixe com... Com castanha de caju. Peixe gostoso. Batata. Ah, batata. Parece uma batata cozida. Douradinha. Parece cozida. É, é cozida. Um arrozinho. Arroz parece arroz de matava, mano. Muito bom. Bem gostoso. E, Larinha, teu prato tá bom? Tá muito bonito, hein? Tá uma delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar os restaurantes que nós fomos aqui em Porto de Galinhas. Também tem um vídeo. Vou deixar o card aqui em cima. Dos restaurantes que nós fomos em Itamandaré, na Praia dos Carneiros. E agora nós estamos indo para João Pessoa. E vamos também gravar um vídeo sobre os lugares em que iremos comer. Acompanha aí, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo também, tá bom? Beijos. Até a próxima. Obrigado, Vivi Belchior. Conferimos aqui o que comer em Porto de Galinhas, Pernambuco. Podemos ver nossa comida diferenciada, hein? Qual de vocês gostaram desse pratinho? Eu achei engraçado esse último aqui. O último, né? Que parece ter algo de uma tapa. Um arroz. Arroz de que? De espinafre? Sim, arroz de espinafre. É, é diferente. Me lembro muito. Arroz de amendoim. Arroz do amendoim e da amendoim. Nossa! Temos arroz de coco aqui, mas arroz de amendoim é a primeira vez que eu ouvi. É a primeira vez. Interessante. Mas é isso. Miram o que vocês acharam desses pratos? Serão típicos de lá de Nordeste? Confira aí também na descrição do vídeo o canal da Vivi Belchior e dá aquele salve e fala vim pelo canal do BuVlog. Até o próximo vídeo, meus queridos. Que Deus te abençoe. Beijo e... Uuuuuuuuuuuu.